Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos aqui Hoje eu trouxe o meu marido Pra quem não conhece, o Thiago Vocês já devem ter visto ele em alguns outros vídeos Eu fiz um vídeo com ele falando sobre o Codan Já fiz vídeo com ele secando o Codan Me fizeram uma pergunta lá no Facebook Qual é o equipamento que eu uso pra secar o Codan Como nós fazemos pra secar o Codan Então eu trouxe o Thiago aqui Porque ele vai dar detalhes de como ele seca Não, eu não faço isso, eu faço também A maioria das vezes até, né meu amor? Eu acho que é o difícil de secar o Codan Mas ainda quando era secador, tá? A gente veio com a secador E ele vai falar sobre isso Então eu vou deixar ele falar E aí com alguma coisa eu completo Bom, e aí galera, beleza? Então vamos estar passando pra vocês as instruções Como que a gente faz, da forma que a gente começou O que nós estamos utilizando hoje Que está dando certo pra nós O que está passando pra gente O que a gente fez Até hoje está dando certo Não deu fungos Entendo mais se tratando do Chau Chau Que é um cachorro que tem pelo e subpelo Então você tem que estar sempre atento a isso Você não pode deixar úmido o couro dele Se deixar úmido você pode ter certeza Que você vai gastar um dinheirinho em cima daquilo Por causa do fungos Que é um machucado que cria naquele local Devido à umidade Eu vou dar uma passeada pelo bairro Pra ele poder dar a sacudida dele Pra poder amenizar um pouco Quando eu for secar Porque se eu pegar ele Enxugar e já for direto secar Vai dar mais trabalho pra mim Por quê? Ele ainda está totalmente encharcado É igual o cabelo Quando você pega Bota no lavatório Lava o cabelo da mulher Se você pegar direto e não secar na toalha Não deixar ela passar um pouquinho Ficar só no secador Demora muito mais Então você vai ficar muito tempo naquilo dali Então a gente tira Recapitulando o que o Thiago falou A gente dá o banho nele E aí depois ele sai pelo bairro Procodã ir se sacudindo E pegar um pouquinho de sol Pra ver se dá uma secagem Depois a gente pega uma toalha que é dele A gente reservou uma toalha pra ele só E aí a gente seca Bem ele Depois que ele já se balançou bastante Tirou aquele excesso de água Aquela coisa que fica pingando A gente dá uma secagem com a toalha E só então a gente leva pra Pra secar com um soprador O Thiago falou que Hoje nós vamos mostrar exatamente Aquilo que deu certo pra gente Vamos mostrar como nós iniciamos A secagem E isso nós tínhamos quatro O Thiago a gente fazia de uma forma mais difícil Que era através do secador Imagina você pegar quatro chau-chau e tentar secar isso aí Esse é um secador profissional Muitos de vocês que já me acompanham aqui no canal Sabe que eu sou cabeleireira Então eu peguei o meu secador Que é um bichinho que tá até hoje funcionando Eu já até reformei ele Levei ele pra uma manutenção Por causa que Ele tava Ele parou de funcionar do nada Mas aí nós descobrimos Que tava cheio de pelo aqui dentro E aí né A gente já sabe o que que é Então assim Dá pra secar? Dá pra secar Nós secamos muitas vezes 4 horas secando Então assim Se você não tem outro recurso Se você tem um secador em casa Dá sim pra secar Com certeza dá Só que você vai levar muito tempo Muito tempo mesmo Pra você Se você é uma pessoa que quer ver o zelo Ter o zelo Se o seu cachorro Que ele não tenha fungos Não tenha nada Então você vai ter que secar muito bem Muito bem E é muito tempo mesmo A gente não colocava ele no quente Tá gente Porque A tortura é demais Aí não estando no quente Demora ainda mais Né Então assim Quando você usa na Na força total Do secador Seca um pouco mais rápido Só que a tortura gente Pelo amor de Deus Não faça isso Tá Então a gente deixava lá no frio E aí Você já sabe né Agora Thiago Vou mostrar pra vocês Como é que é o soprador A gente mostrei como que é o meu secador Né Que eu não uso mais Já refumei Já limpei Já fiz um monte de coisa Hoje eu uso ele pra cabelo Acho que vocês já devem ter visto ele nos vídeos também Então esse aqui a gente não usa mais Hoje Depois do secador de cabelo Nós procuramos Pesquisamos na internet E adquirimos Esse soprador O soprador Nós temos duas velocidades Uma mais forte E outra média Nós utilizamos a média Pra não assustar o cão Entendeu Pra poder fazer a secagem dele Normal Tranquilo Sem que ele fique apavorado É porque o barulho é muito alto Entendeu Faz um barulhozinho Bem fininho Então Se a gente colocar no valor Você consegue um preço mais importante Você consegue um preço mais em conta Mas na época a gente conseguiu por esse preço Eu pesquisei muito a marca E essa marca aqui Deixa eu Não lembro mais É da Veneza Smart Eu acho que 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 é esse nome E eu comprei no site Casa do Tosador Comprei no Casa do Tosador E lá em São Paulo E lá em São Paulo Então pra quem é de São Paulo De repente Se você mora próximo da Casa do Tosador Você pode comprar direto lá Nós compramos pelo site E chegou aí na nossa casa Rapidinho Ele tem esse filtro aqui Atrás Que é pra não entrar pelo Aqui Então esse filtro Ele controla isso Porque se entrar Acaba Queimando o motor Né gente Então Você tem que deixar esse filtro Sempre tá limpando Tá Que aí o ar Entra aqui E sai por isso aqui É bem grande Vendo Não sei se vocês conseguem ver Mas é bem grandão Então esse aqui A gente pendura em algum lugar A gente pendura assim Na parede Que é um ganchinho assim Né Aí É Esse Como é que se chama esse aqui Meu Deus Esse plugzinho Eu não sei como é que se chama Esse aqui É Ele é mais Ele é de 20A Então você Tem que ter Ou uma tomada de 20A Ou um adaptador Tá E Vem esse bico aqui Que ele desenrosca Ó Ele desenrosca Tá Mas a gente prefere E aí Quando a gente seca ele A gente seca Bem pertinho Tá Abrindo os pelos mesmo A gente seca assim Ó Bem perto A gente não seca a distância não Porque Espalha muito pelo Aliás Tudo espalha muito pelo Na verdade Mas a gente seca bem pertinho Pra ficar bem seco mesmo As coisas que você não pode fazer também Que eu notei Em relação ao soprador Jamais pendurar no seu corpo Sem camisa Porque ele esquenta Como ele esquenta Ele começa a aquecer Aqui na sua pele Então você vai suportar Alguma coisa queimando Não vai conseguir Então por isso que as vezes A gente pendura Você não pode deixar Você não pode deixar Essa parte Apoiar Na parede Ou então encostar em alguma coisa Porque tampa Tampa o ar E o que eu tenho pra falar De soprador Em relação a isso aí E Outra coisa Que eu também utilizo muito É essa escova aqui Essa escova Esse pente também Esse pente eu só utilizo Depois que eu termino a secagem Por quê? Já tá seco Depois que eu seco ele Esse pente eu utilizo Pra poder desembarassar Escova E o soprador Eu boto próximo O soprador Dos pelos Como ele tem pelo E sobre pelo Eu vou abrindo Os pelos Pra que possa melhorar Minha secagem Pra que eu possa Conseguir secar melhor E nisso Que eu vou secando Automaticamente Eu vou fazendo o quê? Eu vou secando os pelos Que eu tô jogando pra cima E já vai desmoração Quando chega nessa Nessa certa etapa Que eu já desembarassei Essa parte Eu passo a mão Levemente Pra me poder ver Eu tenho que notar Que tá seco Se você não passar a mão Pra poder ver se tá seco Você vai ficar naquele lugar Horas e horas Da mesma forma Continuamente E vou seguindo Só que eu fico Mais ou menos assim Parado no local Separando Eu não fico girando Porque se eu ficar girando Eu vou demorar mais ainda Não vou secar muito rápido Vou demorar mais a minha secagem Então eu fico num local Secou Passo pra outro Secou Já vou passando pra outro E secando Terminou A secagem Eu já venho desembarassar Com esse pente Eu já pego esse pente aqui E já vou desembarassando Vou puxando todinho Por quê? Porque ainda fica com as camadas De pelo Então nessas camadas de pelo Eu vou passando o pente E vou arrancando Todos aqueles pelos Que estão à sobra Que fica nele Que é aquela trocagem de pelo Que a gente já falou pra você Que tem Geralmente Que acontece com o chau chau E vou limpando todinho E os pelos mortos Que ficam soltos Mas Que eles já Saíram do couro Mas tá ali solto Agarrado no meio dos outros E só depois a gente parte pra tosa Aí já chegou a parte da tosa mesmo E aí já é um outro assunto Cachorro Essa escovinha aqui gente Já tá mostrando só pra ser uma referência Porque ela foi a pior escovinha Que a gente já comprou Porque ela Ela enfiou todinho Na verdade Se chama rasqueadeira Tá? Não compra igual essa daqui Porque essa daqui eu não indico Essa daqui A gente quase não usou ela Por isso que ela ficou mais tempo A rasqueadeira já foi E a gente não comprou Porque Hoje nós não damos tanto banho Mais nele O último banho que nós demos Foi aquele que tá no canal E Frequentemente a gente continua Dando banho no pet shop Né? Porque Nós moramos em apartamento E Quando a gente comprou isso aqui A gente morava A gente dava banho Neles lá embaixo No quintal da minha mãe E Fazer tudo lá Só que isso começou a incomodar Né? Então a gente Resolveu começar a dar banho Em pet shop Então assim É caro, né? O banho deles Todo mundo comenta Sabe que é caro esse banho Mas É necessário E outra coisa que eu tenho pra dizer pra vocês Por que da escova? Por que não o pente? Quando você tá secando o cachorro Que os pelos estão molhados Eu não utilizo o pente Porque eu posso machucar o cão Porque ele vai agarrar É Entendeu? Ele sempre trava Nos pelos molhados O pente, gente O pente A diferença do pente pra escova É que o pente Ele pega da raiz No que ele puxa Ele agarra E acaba Bolando muito Já a escova Ela pega mais superficial Você só vai jogando com a mão leve Você não vai encravar ela lá Não Você vai superficialmente desembaraçando até depois E mesmo depois com o pente A gente não é aquela coisa que a gente pega lá de baixo E vai desembaraçando tudo, não Só é algumas partes mesmo E aquelas partes assim Que embola aí É complicado Algumas a gente tenta desembaraçar E outras só cortando mesmo Então assim O ideal é você não deixar Embaraçar O ideal é você ter uma escova E constantemente pentear ele Aqui a gente não faz muito isso Vou confessar isso pra vocês A gente não é muito de Ficar penteando Escovando ele durante a semana Não fazemos A gente só faz mais no banho Porque vai ficar rolando muito pelo aqui Então criar chachar em apartamento É possível? É possível Então é isso Nós vamos encerrar aqui Porque esse vídeo já ficou muito longo Já ficou muito longo Foram muitas dicas Se você tem mais alguma dúvida Algum comentário aí A falar a respeito De cachorro Pode deixar seu comentário Não somente sobre chau chau Porque chau chau é o cachorro que eu tenho Mas eu sei que tem muitas outras aças peludas também Que tem uma banha e seca Dessa maneira Mas nós vamos ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Da participação do Thiago aqui no canal Vamos ver se eu trago ele mais vezes aqui Vamos estudar aí alguns vídeos aí pela frente E continuem assistindo esse canal Porque tem muita coisa por aí Não só sobre chau chau Mas sobre cabelo Sobre muitas outras coisas Nós trabalhamos nesse ramo Então a gente acaba Né? Pegando os dois lados Então eu vou trazer mais coisas bacanas aí pra vocês Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau